salve salve rapaziada de mc pega visão sai um som aqui tá ligado no canal liudemi e o liudemi tá fazendo um feat com menestrel e o nome do som é rocam trap videoclipe oficial produção 808 look tá bom vamos ver como é que tá essa parada o menestrel tá sumido só um som do menestrel não deu vontade de fazer o récord fé que que dá rocam fala nos rocam o menestrel é o nome do som é só antigo oi jolly no meu pé money na minha bag quer fumar meu hooker querem meu swag hoje eu to flex roupas tão fresh ou ouro na minha bag então baile segue soltando fumaça é a gang mais rara contando as notas ela mexe na rabo oh yeah eu quero ciróquia e nunca atuava oh yeah descendo mas como essa beat se acaba eu vim de lá agora do df é o meu lugar liudemi baby dammy oh draco dan e mr m primei a buscar no meu sonho mano falei que eu volto e vim com esse ano pra ver achou que era brincadeira to em outra fase agora eu to jogando hey hey quero ver minha faminha gay meu diamante faz me rock oh to correndo a mais de cem os caminhos que eu não quero me alcançar Jordan no meu pack, money na minha bag Quer fumar meu hook, eu quero em meu swag Hoje eu tô flex, roupas tão fresh Ouro na minha bag, então baile segue Jordan no meu pack, money na minha bag Quer fumar meu hook, eu quero em meu swag Hoje eu tô flex, roupas tão fresh Ouro na minha pele, então baile segue Te acordo no azar e você desce Linda, bota uma roupa e entra num taxi Viva, na mesma energia que a minha te apresenta o meu mundo e você brilha Luz, olhos, olha a minha chest bag Ela se amarra no caude, cê sou minha best friend Apaga a luz da rua, ligo o neon da parque Meu nome sete let, mostra um novo ano, boy Money, 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 money Com meus objetivos, são as mesmas mentiras Tão sendo seduzidas, novo empresário do momento Acumulando milha, quem me xinga vira o sul Quem me derrime, acompanha os ricos M.C. Sucrido é bom Ou esse deboche parece que tá no si Tô rindo ator Menos estressado, bicho Com três canetados, eu quebrei toda sua vida Jordan nos meus pés, money na minha bag Quer fumar meu hook, quer meu swag Hoje eu tô flex, Jordan nos meus pés, Jordan nos meus pés Jordan nos meus pés, money na minha bag Quer fumar meu hook, quer meu swag Hoje eu tô flex, roupas tão fresh Ou ouro na minha pele Então o baile segue Principalmente gosto mais ou menos de trap, tá ligado? Mas eu acho trap muito louco e muito engraçado ao mesmo tempo Dependendo do tipo de trap Máximo respeito Rapaziada do trap do canal Vejam o som, vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado Rapaziada que dentro do trap do canal Vocês são do rap Vejam o som, vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado Gastou minestrel Gastou liu Tei